E aí pessoal, aqui estou falando quem é, quem é VG Games E aqui eu vou deixar outro youtuber jogando, só que eu só vou personalizar aqui o meu personagem Por favor personaliza de um jeito legal, né? Deixa personalizar Calma Por favor Calma Não, eu não vou jogar com menino Eu já joguei? Tá bom, mas eu não quero, eu quero jogar com a água Serana, deixa eu jogar com a água Eu estou vendo as calças novas aqui que eu ganhei É bonitinho Olha, eu tenho esse sapato aqui Eu tenho esse sapato Vai, escolha aí o seu personagem Ah, eu tinha um boné, né? Ixi, eu não tinha só esse pouquinho de roupa É pra mulher Uhum Eu gosto muito dessa calça Com esse tênis Vou colocar Tentar ficar em primeiro Ah, tem itens Scanner, você tem um drone? Tem Você ganhou, né? Uhum Tem um de cinco que eu nunca usei Eu não sei como usar Nenhum Gente, deixa nos comentários ali Segue no canal Google Games Google Games Quer dizer É, Google Games E deem like no meu canal Escreva-se no canal do meu vidão aqui E também escreva-se no meu E tem o Vicky que também está fazendo parceria com a gente Aí ele falou pra se inscrever no canal dele, pessoal Ó Sei Uhum É Sim Desse Conterra Tá Começando a partida, galera E vamos, galera Galera, é muito ruim Porque vai lutar assim Acabando a câmera A bateria Treino no monitor, velho Eu faço pelo Faço pelo Mobizen É melhor você cair aí Porque ainda está na zona de segurança Sempre caiu aí no começo A zona segura nem apareceu ainda É Vixe, velho Ah, você tem o sorriso Eu tenho Eu tenho um Eu tenho um camuflado Eu tenho do Natal Eu tenho um camuflado Todo mundo ganha de primeira Eu tenho um camuflado vermelho Eu tenho do Natal Eu tenho um camuflado Eu tenho um camuflada COMMO Eu tenho aqui você Tenho aqui você É E seu pé de veio Não vai acabar Agrar Eu não aguento mais a pessoa que você deixou para trás, isso é impossível, você botou o meu irmão e a minha amiga, isso não eu vou deixar ele não. Vou aumentar aqui galera, tudo que é bom o jogo já está pegando né, já estou cheio de arma, vou ficar com a pistola, eu gosto da pistola, eu consigo com as armas que tem mira, também gosto, teve uma vez que eu dei dois workshops, eu tinha que ver, ainda bem que eu joguei em off pessoal, mas se vocês vissem e os caras nem acertavam ninguém, eu dava chat nele, que eles perceberem. O bom nesse jogo é que você só aparece no mapa quando você atira, tipo você atira e aí que você aparece no mapa. Galera, eu estou deixando o jogo pegar porque o jogo vai pegando e ele sabe tudo que é de bom. É de melhor no jogo, né? Ai meu Deus que lindo. Então galera, eu já vou procurar um todo o negócio, tudo que a bola vai pegar. Vou passar na testa que ele não consegue, é, pegar aqui no capacete. Agora eu vou mostrar um todo o negócio, tudo que é de bom, eu já vou mostrar o que é de boa, eu já estou procurando um todo o que será de boa. Adi, mano, eu não quero muito pegar o cover. Olha, eu estou procurando um cover para a aula. Vai, vai, vai. Vai, vai. correu não, não pego mais forte eu não gosto quem é inscrito no meu canal sabe que eu jogo muito eu já fiquei em primeiro lugar ficou muito difícil não é tanto e sério, galera se inscreva mesmo no canal do Vitor59 vocês também sabem muito que eu gosto muito de clicar aqui claro que eu tô me usando eu vou procurar aqui cadê ela? eu não segura eu tô me usando, não segura vou usar um cogumelo né, galera vou usar escudo galera, eu ainda não achei eu já tô com o médico, né sempre é bom já tô com dois mas galera, ativar o drone galera, ativar o drone então, então, serão eu tô fazendo isso eu subo lá pra mata que lá é bom que lá tem bastante gente você não gosta de carro a maioria das vezes eu fico no primeiro como carro mas muitas vezes também tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pegar outro pênalti Matei seis, hein, galera Matei seis, galera Moleque, eu vou ficar aí primeiro Restaura a minha vida Tá dentro da casa Tá dentro da casa Tá dentro da casa Correu Cheguei E a Matei sete Matei sete, tem sete Vitor, eu vou ficar em primeiro Vou ficar, tem cinco, desculpa Obrigada Agora não sei o que eu vou ficar aqui Já tem que ter mais, muito de novo Aqui eu vou Eu sei de que você tá aí Eu sei o que eu vou ficar Tchau, tchau. 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 Tchau.